Corte o bico do piso, vai com o dedão de fora, mas vai, pô. Gente, porra. Quer a bichonada nervosa? É por causa do patolão, hein? E aí? Vai se mandar? Nossa, droga que não dá, né? É que a bichona tem a patola grande, a patola da bichona é grande. Escuta, Paco, Paco. A patola da bichona é grande, grande, grande. Fala, patolão. Ô, você vê só o azar que eu dei, cara? Ah, meu irmão, agora tu vai ter que fazer outro assalto. E assalto, assalto não é um negócio, só fiz porque eu precisava do sapato. É, mas ficar chorando também não adianta nada, né? Bora fazer outro. O que fazer outro, cara? Assalto não é negócio, só fiz porque eu precisava mesmo do sapato, mas eu quero ser como todo mundo. Quero ter emprego de gente, quero trabalhar. Se tu quer ser otário igual todo mundo, vai, hein? Mas para com essa choradeira. Isso já tá mexendo o saco, meu irmão. Aí, me diz como que você essa porra não serve. Só tem uma saída. Aí, qual é? É fazer outro assalto, meu irmão. E desde quando que fazer outro assalto é saída, irmão? Você faz um hoje, dá tudo bem, né? Você faz um amanhã, ó, se ferra, vai pra cadeia. Quando sai, tá fudido de novo. Aí, tá lá. Assalto nunca foi saída. Assalto é roda-viva que não para nunca. Então, tu tá ferrado é de verde amarelo. Então, toma isso. Você tem remédio, né? Você pode me ajudar? Eu vou te avisando que eu não sou camelo, hein? Olha a hora, hein? Fica pensando que eu tô fazendo te enganar, mas... Desenbocha. Então, esse sapato que é pequeno, tá aí? Já sei disso. Pô, eu sou maior que você, meu pé é um pouco maior que o seu. Pô, eu sou um pouco maior. Essa é a sapato, essa é a sapato. O que interessa? É que você é mais baixo que eu, esse sapato serve direitinho pra você. Tá querendo vender? É que eu não quero um piso, velho. É, só que o seu piso é grande pra você, né? E daí? Dali que sou um pouco maior, deve ficar direitinho. E daí, meu irmão? Eu vou trocar. Você tá ficando maluco? Acho que ele tá meio goiabinho, né, não? Ué, irmão, você fica com um paro, eu fico com outro e eu sigo a minha vida, né? Quero que a sua vida se dane, meu irmão. E daí, meu irmão? Ai, eu sou o pacu maluco, o perigoso, hein? Eu vou usar a porra do pisante que eu quiser. Ou só pra dar uma colher de chá. E agora eu sou a igreja? Pra dar uma colher de chá. Não custa nada, você é com a sapato, né? Você se acha muito malandro, né, Tony? Mas na escola que você estudou, eu fui expulsa. E aí, ninguém quer te ganar. E mesmo que se quisesse, não ia conseguir, hein? Você pode ser malandrinho lá pros teus machos. Comigo não, hein, meu irmão? Ah, se eu quero te enganar em quem, então... Pra na casa, bicho! Tu pega a porra do pisante e sai andando. Aí, os copos te pegam. Tu sai livre. Porque tu não tem nada a ver com o assalto, né? Aí eu... Saio andando, com a porra do pisante no pé. Aquela branquela com cara de funha me vê. Mete a boca no trombone e aí... É o fim do pacu maluco. O perigoso, né? O que você me diz, hein, bichona? Você achou que ia me levar no peco, né? Só tem uma saia. É fazer outra ação. Agora, se a bichona tá com medinho, tá com medinho dos copos, aí é problema teu. Se quer ficar andando pela rua descalço, mas já vou te avisando, hein? Eu vou achar engraçado pra caralho ver a bichona andando descalça, com brinquinho na orelha, rebolando o bundão pela rua. Aí quando tu passar lá no mercado, aí que eu vou me cagar de rir. Que a moçada vai parar. Aí vai todo mundo começar a gritar, aí, toia! Aí, toia! Aí, toia, bichona! Arruma um coronel velhúzco pra ele poder te dar um sapatinho de salto alto. Tá aí, cara. Arruma um coronel velhúzco, aí ele te dá um sapatinho de salto alto. Aí eu tô com um brinquinho na orelha, sai rebolando o bundão. O que você me diz? Eu tô falando com você, meu irmão! Oh, me deixa em paz! Agora, bichona, tá nervosinho. Porra, você é chato pra caralho, né? Porque eu ainda estudei, né? Posso ser alguém na vida. Agora, se você não quer trocar porra do sapato, não troca, cara! Mas cala a boca, né? Porque trabalhar nesse mercado é um sapo. Morar nessa jossa aqui piora ainda. Essa comida ruim. E você é chato pra caralho. Porra, você é um farto. Você é muito chato. A bichona tá nervosa mesmo, hein, velho? Tá coxiga, porra! Chega uma ova, velho! Aí! Cansei. Cansei de choro de bicha. É isso. Bichona tem que respeitar. Não gosta de choro de bicha. Aí, meu irmão. Não gosta da porra da tua vida que se dane. Tá um tímido na cabeça. Mas para de encher o saco dos outros. Quer continuar respirando? Continua. Mas ninguém tem nada a ver com a porra das tuas apurrinhações, cara. Entendeu? Tá precisando de alguma coisa? Pra que serve essa arma aí? Pega a arma na mão, meu irmão. Ou se mata. Ou vai pra rua e pega o primeiro filho da puta que você encontrar. E toma o que ele tem, cara. Mas para de chorar. Isso já me irritou, hein? Eu não quero ouvir mais nenhum pio. Quer saber se tem razão mesmo. Você não vai me ver chorar. Na real, ninguém vai me ver chorar. Essa arma aí tá sem bala. É, mas é fácil colocar uma bala, né? Como você pode ver, agora não falta mais nada. O que você vai fazer? Vai se matar? Se matar? Vai acabar com a sua vida, meu irmão? Não, tá? Eu vou acabar com você. Que merda é essa, meu irmão? Comigo você tá? O que eu te fiz? Você falou que eu era bicha. Eu tava de brincadeira, porra. É, só que o seu brinquedinho me encheu o saco. O que é, meu irmão? A gente para. Pronto, parou, acabou. Não. Além do mais, eu preciso do sapato que eu tenho não me serve. Tá aqui o sapato. A gente troca. Se você não querer trocar, a gente troca. Não tenho mais interesse. Sabe por quê? Porque é só apontar o canhão na cara que o vagabundo vira o rabo. O que é, Tonho? Tonho, calma. Você não precisa disso, cara. É um cara legal, meu irmão. A gente é amigo, Tonho. O que é, meu irmão? Que tem amigo é puta de zona, cara. Tonho, cara. Cadê a carteira? Cadê o relógio? Vai. Tá ali, porra. Passa pra cá. Passa pra cá. Vai. Quieto, mano. Sapato. Sapato. Quieto. Passa pra cá o sapato. O meu sapato? Passa pra cá o sapato, cara. Você quer o sapato? Eu quero o sapato. Trai o sapato, meu irmão. O sapato que você quer? Pronto. A gente vai dividir tudo agora. Fica assim. Isso é desde o início. Eu vou do meio a meio. O que é? Mundo pra mim. O brinco pra você. Acabou a malandragem, né? Qual que é, Tonho? Põe essa droga, cara. Tá de sacanagem, cara? Faz o que eu tô mandando. Levanta, mano. Anda pra lá e pra cá, vai. Qual que é, Tonho? Não precisa disso, cara. Faz o que eu tô mandando, caralho. Vai rebolando, rebola. Sacanagem, cara. Vai. Vai rebolando, vai, Ana. Qual que é, Tonho? Bichinha, bicha. O que é, meu irmão? Ei, bicha, aí. Eu tô cagando no bicho de você. Ai. Acabou com você. Acabou. Por que fazer isso, meu irmão? Ô, cadê o alicate? Pô, Tonho, para com isso, cara. Passou o alicate, pô. Tonho, você não precisa fazer isso, cara. Ajoelha. Não precisa fazer isso. Ajoelha. O que é, Tonho? O que é isso, Tonho? A gente sempre foi amigo, cara. Para com isso, gente. Eu ainda vou te dar uma chance, sabe qual é? Um tiro dos cornes. Bom deles. Eito. Só que o cristão não se sabe. Enquanto eu aperto, você tem que tocar, cara. Então, vamos lá. Eito. 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 Eito.